Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Aqui quem fala, galera, meu garotinho do canal Pior Gamer do Mundo E, galera, é o seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 23 aqui no canal, galera Dessa vez trazendo a vocês um pack opening no FIFA 23, meus amigos É, galera, pack opening no FIFA 23, trazendo pra vocês aí Ó o varanão aí, ó, um pack opening, um react, na verdade, caras, de um pack opening no FIFA 23 Pois eu não estou com o jogo, né, caras? Eu não recebi o game Então a gente está se virando aí como pode pra trazer as novidades pra vocês que são meus seguidores, né, caras? Estou tentando trazer aí o máximo que eu posso, caras, beleza? Então vamos falar um pouquinho dessa animação aí do FIFA 23, né, caras? Querendo ou não, é uma coisa importante, né, pra gente que joga Ultimate Team, rapaziada É uma das coisas... acho que é a coisa mais legal do FIFA, né? Coloca nos comentários aí, galera, acho que a coisa mais legal do FIFA é abrir pack, né, mano? Não com o FIFA Point, mas sim o pack da WL, o pack do Rivals, os packs dos objetivos Eu acho que a parte mais legal do FIFA em si é abrir pack, caras É a parte que o cara se estressa um pouquinho por não vir nada Mas também o cara dá uma animada, né, na gameplay também a gente se estressa demais Eu acho que é a parte de abrir packs, eu acho que é a parte mais legal do FIFA pensando agora com vocês, né, caras? E eu queria pedir nos comentários de vocês também que vocês me falassem qual a animação preferida de pack opening Que vocês já viram no FIFA, né, cara? Já que a gente tá falando de pack opening aí E eu, caras, eu sinto muita falta do pack opening do FIFA 19, mano E do FIFA 18, acho que era O do FIFA 18 era aquele pack gordinho que vinha uma linha do lado, cara, quando aquela linha vinha azul, velho E era Tots na época boa, velho Nossa, era insano, caras E no FIFA 19 era quando o chão ficava cinza, né, velho? Mano, eu acho que é isso mesmo, cara Eu tô de cabeça aqui, ó, acredito que seja isso mesmo, tá ligado? E, cara, aquelas animações foram icônicas, né? Será que o FIFA 23 vem com animações, vai vir com essa animação icônica também, cara? A gente vai ter que aprender aí dos padrões, né, desse pack opening, caras Quando eu tava editando esse vídeo, caras, o padrão que eu percebi é que quando vem informe, né, mano? É bem tranquilo de ver, pois aqueles círculos dourados que vocês estão vendo, ó, vai aparecer agora Olha lá, tá vendo, ó, ele vem cinza Então, caras, pra definir um informe é algo totalmente tranquilo Porque você vai ver, aquela ali vai vir cinza, pô, informe, né? Provavelmente a animação de Tots, então já deixa muito na cara de como vai ser, né? Provavelmente aquele negócio em cima vai vir azul, né? Se for seguir o padrão que eu conseguir definir Agora é o jogador do Raro Ah, tem umas luzes apagadas do lado, ó Ali na esquerda vem umas luzes apagadas douradas, caras Então eu vou ter que aprender aí nesses padrões, né, caras? A gente vai ter que aprender esses padrões Se vocês observarem alguma coisa, coloca nos comentários também Né, eu leio todos os comentários do meu canal Então, caras, ó, as luzes vieram apagadas Às vezes as luzes apagadas no canto esquerdo ali Então já dá pra ver que é um ouro raro Né, um ouro raro, mas não é telão também Ou é telão, agora não tem mais telão? Ah, agora eu fiquei confuso O ouro raro abaixo de 83 Vamos ver se vem 83 Ó, mesmo as luzes apagadas Não vai passar de 83, cara Eu acho que é isso, hein, velho Dei uma olhada aqui Talvez seja isso, cara Tô descobrindo com vocês aqui, ó Vamos ver, as luzes apagadas lá Mesmo as luzes apagadas lá do esquerdo Não vai passar de 83 É, eu acho que eu achei um padrãozinho ali no canto esquerdo, velho Eu acho, cara Você teria que ver, ó Vem um informe ali Escondido, né Ainda não sei por que o informe não vem na capa, né Geralmente era pra vir Porque ele é mais valioso que aquele jogador Agora eles vão começar a abrir Os packs com coins, né, cara A maior burrada que você pode fazer, caras É abrir pack com coin, né Mas eles estão fazendo aí pra gente trazer o gameplay Olha aí, rapaziada Do São Paulo Meu celular acabou tocando aqui, pessoal Eu perdi um pouquinho aqui o ritmo do vídeo, né Que eu tava falando Perdi um pouquinho do raciocínio Mas eu tava falando ali do uniforme brasileiro, né, caras O uniforme brasileiro dentro do FIFA, né Pra quem não sabe Aí excluiu aí a Liga Brasileira, né Não vai ter a Liga Brasileira dentro do FIFA 23 Mas nós teremos alguns times brasileiros Que vão estar na Sula São os times da Sula e da Libertadores Se eu não me engano, cara Mas não os times com jogadores oficiais, né Os uniformes e os emblemas, né Então o São Paulo tá na Sula, né, caras E agora ali, pelo visto, né Temos a confirmação de que vai estar Dentro do Ultimate Team Galera, se alguém já tinha dado essa notícia pra vocês Eu não estava por dentro, né Não estava por dentro dessa Que tinha essa confirmação já Porque na minha cabeça a gente não tinha ainda, né Mas primeira vez que eu vejo ali o uniforme De um time brasileiro dentro do T do FIFA 23, né Afinal de contas é o primeiro pack opening Que eu vejo também, caras Então, pelo menos isso é bom, né E aí a gente vai ver o informe bom, caras O Immobile, olha aí, ó Caiu os fogos de artifício, bonitaço, hein, velho Eu sempre falo, né, galera A EA, caras Eu acho que o FIFA faz tanto sucesso pelos menus, caras Porque, mano O menu do FIFA, mano Dos FIFA em si é muito bem feito, né, caras Os pack openings As animações de pack Os objetivos, né, caras O draft em si, caras A EA acerta demais nessa parte extra-campo, né Dentro de campo que é o problema, né, caras Dentro de campo que é o estresse Que a gente passa raiva, né, caras Então, fora de campo A EA acerta demais, né, caras E vou falar bem sincero pra vocês, caras Eu achei bem bonita essa animação, mano De verdade, caras Achei bem melhor do que a atual, né Essa animação do FIFA 22, caras Pra mim É uma animação Uma das mais... Eu acho que é a mais feia, caras Eu acho que não tem animação mais feia Que essa animação de pack atual Que a gente tem, caras É muito feia a animação atual, caras De verdade, velho Eu acho essa animação atual Muito sem sal Muito sem graça, né Não sei o que vocês acham, mano O que vocês acham dessa animação do FIFA 22 atualmente, caras Eu acho uma animação totalmente sem graça E, caras, olha o Neuer aí, ó Mesma dancinha, né, cara Essas dancinhas aí Olha, eu vou te contar, caras Essas dancinhas aí Jogador chega no seu time Metendo essa dancinha, cara Já vem errado, né, cara O jogador ali Pô, mano O cara já tira toda a moral do cara, mano O cara mete uma dancinha ali Pô, aí Aí entra sem moral com o time Já entra rachado vestiário já, chat Não dá, mano Ó, vamos ver aí Pelo menos tem alguma coisa boa Parece que tem um patrocínio da Adidas ali, né Aquelas lias de trás ali, mano Mas vamos ver, caras E, manos Uma coisa que eu tô reclamando muito Que eu tô vendo muita gente reclamando do FIFA 22, caras É o... A parte, né Falando de outra coisa aqui De mudança de posição, né Agora nesse FIFA aí vai ser diferente, né E é uma coisa que eu reclamei bastante No pack de FIFA 22 É que muitos entrosamentos não vêm, cara Tipo, aquele... Transformar o jogador de MEI pra SA Eu acho que é Cara, simplesmente você tem que sniper Troca de posição E eu fiquei uma hora esse dia Tentando comprar uma posição Porque simplesmente essas posições Não vêm nos packs, cara Então é algo que Agora a EA não vai precisar arrumar Porque vai ser diferente o sistema, né, caras Mas a EA tem que ver, rever Essa dificuldade de tirar alguns cosméticos, né Aproveitando que vai terminar o vídeo A gente vai deixar passando novamente pra vocês, cara Que esse ano, galera Eu decidi, né Meu banco, né Minha carteira decidiu Que a gente vai ser em FIFA Points, tá, cara Ano passado eu já não coloquei FIFA Points, né, mano A gente não tá vivendo o nosso melhor momento Então, esse ano, cara, a gente vai na raça, né Até porque eu achei bem mais legal jogar na raça Do que ficar botando FIFA Points No início do jogo Inclusive recomendo você a não colocar, velho Não vale a pena, tá Só se você for um cara que tem dinheiro, né Se você tem dinheiro, se você tem dinheiro pra gastar qualquer coisa Você sabe que aquilo ali não vai voltar investimento pra você Não bota FIFA Points Aí é com você, tá ligado Mas pra você que recebe um salário normal aí, galera Mil, dois mil, três mil Caras, não botem FIFA Points, cara De verdade, mano É um negócio É um negócio que tu vai ali Botar uma galera pesada Pra tirar um Rashica Pra tirar um Pô, cara Um 82, um Felipe Coutinho, tá ligado No máximo um lockout que você nem vai usar Tá ligado, rapaziada Então Fica aqui a minha recomendação pra você Que vai jogar FIFA, mano Primeira vez que você vai jogar Cara, não se anime em botar dinheiro Tá ligado Não se anime em botar dinheiro Jogue na raça Vai devagarinho Vai aprendendo, cara Vai Vai pegando as manhas Todo ano começa a sair objetivo Sai DME Sai coisas assim, mano Sai os jogadorzinhos ali Que, pô Você consegue jogar muito bem com eles Tá ligado, mano Não precisa gastar seu dinheiro aí Com os FIFA Points, né, cara O jogo já é tão caro, mano Então já não gasta, né Então convido vocês aí Pra assistir a série de Ultimate Team Que eu vou trazer pro canal Assim que sair o fã novo, né A gente vai trazer a série de Ultimate Team na raça Na raça Eu tô começando a fazer duas séries, né Uma com o primeiro dono Sem FIFA Points também As duas sem FIFA Points, né Uma só com os jogadores primeiro dono Que são jogadores que vem em pé Que DME E uma com o mercado liberado Não sei se eu vou trazer as duas pro canal Ou se vai ser só nas nossas lives lá Que eu faço lá na roxinha, né Milk, o pior gamer do mundo Tudo junto Tô na dúvida ainda, tá, galera Mas Espero que vocês tenham gostado demais Desse vídeo, né, caras Eu curti bastante essa animação Achei que ficou bonito A gente ainda vai aprender os Os padrões ali De quando vem um cara bom Quando vem um cara ruim Se você já pegou Por favor, já coloca nos comentários aí Pra gente já Já ficar atento, né, mano Eu sempre falo, né, mano Mil cabeças Vocês pensam melhor que uma, né, caras E vocês aí São pessoas muito atentas Né, quando Eu sempre entro no vídeo Às vezes eu acho que eu Fiz tudo certinho Sempre falta alguma coisa Então comenta aí Que eu vou ficar muito feliz De ler cada um dos comentários De vocês aí A respeito Desse vídeo Beleza, pessoal? É isso, caras Recado dado aí Esse ano Vamos na raça Desde o zero Sem FIFA Points Lutando na briga WL por WL Evoluindo o time aí Com vocês, né E tô muito feliz aí Com o crescimento Que o canal tem tido Esses últimos dias Aproveitando esse espacinho Aqui também Pra agradecer A você que tá se inscrevendo Que tá ativando o sininho E é isso, caras Obrigado pela companhia Valeu Falou E fui Deixa o like aí, galera Vamos bater os 200 likes Valeu, galera Tchau, tchau